Fala seus loquitos, eu sou o Sandales e vamos aqui para a última batalha agora Opa, tem um negócio ali Nossa, tem que achar esse caralho de metal aí, tem uma porrada de metal Vamos ver o que tem de bom aí para pedir também Não tem o suficiente zee orbs, zee, 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 ah, zee, eu Aquele poderosão lá Caralho, é isso Tá, vamos para a luta, não tem muito o que fazer não Vamos para a luta, vamos para a luta! Super Saiyajin Forma final de Freeza Agora é a forma final de Freeza Ockei T norma final de Freeza Ch pagar em 180 Raul Deu Deu Des stehen E Dua Deu 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 Const eleven Es Deu Du Deu 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 Tchau! a nossa também o fato que não tem tanta vida assim a nossa deu Já deu? Chutou! Caralho! Explosão, muito louca! Explosão, muito louca! Caralho! Caralho! Begita foi criado desde o seu coração. Isso é verdade. Isso conversa demais. Cheio de caralho, chorando. Isso foi o primeiro. Begita foi perdido. Não, não. Se você quiser me ajudar, se você quiser me ajudar, se você quiser me ajudar. Não, não. Não, não. Não, não. É, o Goku já chegou no nível 25, 26. Não acredito. A força que vem e vem e vem. Eu não sei. Mas, agora vamos. Eu acho que vai acontecer. Opa! O nível 33, maluco! Faltando aquelas coloridas. Não sei onde tem. Eu acho que de vez em quando. É, olha a linda caso. Amém... ... ... ... ... ... ... ... O que é isso? 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 Nossa, olha aí o Kuta! Quantos lagos, mano! O que é que você fez? O que é que você fez? Tchau. Tô, 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 tô! O que é isso? Corran! 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 Toma! Genkidama, palhaço! Toma! Não estou nem vendo o que está acontecendo, sei do chão... Aí! Tom Fretha! O que é isso? Não tem nada que me desistir. Não tem nada que me desistir. Não tem nada que me desistir. Pá! Consegui segurar o Kamehameha com uma mão. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É, mas ele tá suado ali, ó E esse monte de marca no peito! Oca! Oca! Aí faz os barulhinhos! Oca! 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 Espera aí, porque que tá? Preta tela! Preta tela do nada? Oca! 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 Ah, não! Ele vai fazer Jinkidama ainda, né? Oca! 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 Agora os três vão ter que lutar contra o... Segural! Jinkidama! Oca! 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 Imagina... Pô, você já tirou uns 20 mil! Tira uns 50 mil! Ah! Você não tem algo difícil, não? O que é isso que fica tão fica, o que é que você fala? Ah, Não parece que... Eu vou te dar um pouco mais de me dar um pouco. Eu vou te dar um pouco. Não, não. Você está pensando em que você está fazendo isso. Bem, então, quando você está fazendo isso? Bem, então, quando você está fazendo isso? Fiu, não, não. Bem, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Um negócio O braço dele tá passando por dentro do peito Atravessando o peito Olha lá Atravessando o peito Super Saiyajin É uma história Não é o céu Não é o céu O que é? Marita Você está aqui O que é? 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 O que morrer O que é? A não tem nada Agora, ele vai usar o pedacinho Mas não pode se vraiment O que é? O que é? O que é? O que é? Pico tá grande... Não, não! Pico ta... Tá restaurado, mas não vai aguentar muito, né? Eu tenho que lutar com o frio. Os caras de caras! Aquele lugar... A gente não vai se desculpar. Agora, vamos lá! Os caras de caras! Vamos lá! Caralho, que grande, hein? Caralho, olha o tamanho do Janky Dama Veio lá de fora do planeta Janky Dara Cézinhos E Shamiram Cézinhos Cézinhos Yo fleet A Sim A a Hãi! 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 Bum! Ele morreu pra... Segunda vez, ele morre quando é criancinha também, agora morre... Hãi! 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 O Xenobeste, essa luta é chata também. Quando ele tá fraco assim, essa luta é super chata. Depois que ficar forte, ela é fácil. Hãi! 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 D- Pareil que vai puxar. O Super Saiyade, parece que ele tá pegando fogo. O... Oatoe... Nossa, parece que... Mentira, meu amor, eu ajeiры rápido. A... Uh! Curteiro, vocês Jasmine! Tudo bem- Terei, não tipo mim. Hãi! Eu tenho que ficar bem forte Ficar bem, bem forte Tem que espancar ele Parece que ele está pegando fogo O lai! O lai! O lai! Eu tenho sido cabre. Eleveu o uma coisa. Você sabe por mim? Eu tenho sido cabre. Eu tenho sido cabre. Obrigado por assistir! Nossa, eu te transformei pra fazer, viu? Ah, eu te transformei, eu te transformei. Muito forte. Toma, Frisa! Toma, Frisa! Sente o meu poder! 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 Vamos lá, vamos lá! 100% de força! Vamos lá! Liza! Você tem que esperar o seu poder de full power. Eu quero que você seja o melhor do seu poder. Você não quer que você seja o seu poder de full power. Você quer que você seja o seu poder de full power, certo? Você tem que esperar! Isso é o meu poder de full power! FURPARA! 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 Esta torre com palitinho vai estar lá embaixo! O que é isso? Ah, tem torneio do poder, não sei, será que ele vai ter o torneio do poder ou não sei só Direto ali, coisa, papapai, pupupu, já vai passar pro céu, vai pegar os androides e vai fazer o campeonato É que tem o Babi-G lá, que vai lá e tá, e tem todo aquele negócio, não sei o que é O que é isso? 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 Ele tem cinco minutos para pegar toda droga bomba É? Foi assim? Então, agora, vamos lá! Agora, vamos lá! Então, vamos lá! Tem! É! Por que? Por que... Eu me morris... o que aconteceu? Por que... por que eu дальше... laufen... Por que eu nowadays Baba. Eu sou o La Paix Top. Opa! Chega! Se tiver no empolgação, chega! I don't think when... Now I'm going to make a cup of gold. Like that earth! Like that earth! Like that earth! That earth! Luta? Vai ter luta? So... I'm going to make a cup of gold. 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 O que é isso? Tá aí, ó, foi pra terra também, as Dragon Balls tem que ir, né? O Guru foi pra terra, tem que ir também. Só tem isso no planeta inteiro, só tem isso na Miku-Zei. Do, doco nao Yoko-Ko? Minha no Mono Yoko-Koko a Chi-Kyu to you Hoshi da. Vatasi-ga-mou-i-chido-jumio-de-me-sarelu no mochikai. Cadê o resto? Só tem essa meia dúzia de gente aí, no planeta inteiro. Nossa, eu perdi acho que uns 10 minutos só de falação. E aí 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 Caralho! Bom! Deus! Ele fala cu no final. É, preso, não deu pra ti! O que é isso? Se lutar com isso, não é impossível. Se lutar com você, não tem o significado. Não, não tem nada. Não tem nada! Eu vou ganhar! Não, 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 não! Já era, frieza. Acordou no meio, mas assim caiu um pedaço do... Que dobrou, ele caiu. Eu sou um cara para o mundo. Você é um caminho que a gente tem que fazer. Você tem que fazer isso com a gente. Eu... 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 O que é isso? Aaaaaaah! Morreu. Eeeh... Morreu. Tá bom! Foi assim, mas foi a... Eeeh... Legal isso. Eeeh... 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 Que espelho do bacaco falando? Não vai conseguir usar. Não vai conseguir usar. Não vai conseguir usar. A gente está tando a energia. É uma pessimista. Não vai conseguir. Onde está o Dragon Ball? Hum, tem uma. Que loucura. Vamos parar por aqui. Salvar. Olha por aqui que vamos entrar na saga do céu. Que vai ser grande, pelo jeito nenhum. Vamos parar por aqui. Então não esqueça de se inscrever, galera.